Quem é o mais resenha da galera ali do Steph? DM, galera que tá ali no dia a dia. Pode ser jogador também? Pode. Pode. Cara, Tiquinho é uma figura. É mesmo? Júnior é uma figuraça. O Júnior? O que você achou dele lutando boxe? Cara... Um cara assim, ah, vamos fazer a luvinha com luva mesmo. Eu falei, esse cara é maluco. Ele fica no treino aqui assim? Não, não, não. E ele é tranquilo, cara. Tranquilo. Sossegado. E cara, Cuesta, cara. Cuesta é uma figura, cara. É mesmo? Resenha, cara. Cara, que maneiro, cara. Cuesta. Cuesta. Tafado, né? É aquele sério fingido. Cara, é uma figura. É a diversão do grupo. É o Cuesta, é mesmo? Que maneiro, cara. É, cara. Que maneiro de ficar zoando geral. É. Quem bota apelido em geral lá? Sempre tem um que bota apelido. A gente tem cara de pular todo mundo. Tem cara, tem cara. Cara, de botar apelido. Apelido, pô, agora... Tem algum apelido maneiro lá, entre vocês, assim? Não tô lembrando, cara. Não tô lembrando. Também se eu falar alguma coisa aqui, a galera já vai. Ele lembrou, mas também se eu falar alguma coisa. Não, brincadeira. Tem tudo lá. E aí... Tem tudo lá. E aí...